Aqui nós temos uma simulaçãozinha considerando um percentual de crédito de 98%. Quanto que essa empresa poderia economizar mensalmente com esse laudo? Nesse caso, em torno de R$ 23 mil. E aí nós projetamos, é sempre importante, dependendo da negociação, entendendo, é óbvio que em alguns casos não dá para fazer esse tipo de simulação, principalmente se a empresa está no mercado livre, porque ela tem compra de energia em outro estado. Aí existem compensações fiscais que não permitem uma conta direta como essa. Quando ela não está, dá para a gente fazer, de maneira bem tranquila, bem linear. Então nesse caso, em 5 anos a empresa teria uma economia aí próxima de R$ 1.380.000,00. Somente com esse laudo para a Credit SMS. Pense em quantas empresas estão abrindo, fechando, sendo vendidas no Brasil nesse momento. Além disso, a tendência das indústrias também tem mudado muito. Muitas indústrias, elas estão fazendo o que? Elas estão automatizando, elas entenderam que nesse período de pandemia, elas precisaram automatizar os processos. Com essa automação, muitas vagas, muitos postos de trabalho vão mudar. A característica do consumo de energia também pode mudar nessa planta. E as áreas de extra produção, com as pessoas trabalhando em formato home office, também mudaram. O consumo de energia nessas áreas também caiu. E pode ser que muitas delas nem sequer voltem a ter o mesmo número de funcionários que tinham antes trabalhando naquele local. Surge aí uma grande oportunidade para poder negociar esse tipo de serviço, porque isso aumenta o percentual de crédito dessa empresa. Pode ser pouco, mas um ponto percentual, dois, três pontos percentuais, pode ser uma coisa muito significativa nesse cenário aí. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Lucas, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou engenheiro eletricista, tenho uma empresa chamada Eficiência Elétrica. Eu faço projetos elétricos e obras de instalações elétricas há quase 10 anos. E recentemente comprei os cursos, o laudo das instalações elétricas para condomínio e o laudo de crédito de CMS para as indústrias do professor Daniel do Perícia Elétrica. Eu super recomendo que vocês façam esse curso também. Se vocês são profissionais autônomos, engenheiros, empresários, façam como eu e agreguem esse serviço ao portfólio de vocês. Pois o curso é completo, mais do que ensinar a fazer os laudos, o Daniel ensina quais clientes você deve prospectar, como prospectar, técnicas de negociação, gestão desse negócio. Então a profundidade do curso é muito boa, o conteúdo vai bem além do que eu imaginava e eu super recomendo. Muitas das coisas que eu aprendi nesse curso, eu também estou aplicando aos meus serviços que eu já vinha prestando. Então super recomendo, façam, vocês vão gostar com certeza. Ok? Um forte abraço a todos aí.